Pessoal, quem está acompanhando a história da família da Noemi, precisa assistir esse vídeo. Eu peço que você, inclusive, assista esse vídeo até o final, porque nós vamos mostrar nesse momento como é que está o andamento da casa dela. O pessoal que está assistindo essa história desde o começo viu que a história é emocionante. Foi um começo muito difícil, mas hoje existem infinitos motivos para se alegrar. Entre eles, o de dizer a vocês que a casa da mulher está caminhando para a finalização. Mostra aqui, por gentileza, como é que está ficando. Olha a altura dessa casa. E a gente vai conhecer nesse momento por dentro como é que está ficando, sem contar que nós temos presentes especiais para entregar para ela nesse momento. Peço que você deixe o like nesse vídeo e o comentário. Tamo junto! Pessoal, aqui está a Noemi, como vocês podem observar, já dentro das dependências da futura casa. Como é que está, senhorita? Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí. Estou muito feliz porque vou mostrar para vocês aí a minha casinha. E esse presente aqui? Ah, essa sexta é tua. Quem foi que mandou? Quem mandou isso aí foi um casal. Eu quero até mandar um abraço para eles. E eu também. São os nossos seguidores assíduos, seguidores extremamente maravilhosos. Eles mandaram ajudas não só para você, mas para dar seguimento em outras áreas dentro do canal. Glória a Deus. Mas quero nesse momento mencioná-los, que é o João e a Emerlinda no Canadá. Glória a Deus. Eu agradeço sempre aí muito e derrame muitas bênçãos sobre vocês. Vocês continuam sempre ajudando as pessoas carentes, as pessoas necessitadas. Um abraço muito grande para vocês. Eu vou te deixar mais feliz agora. Pode? Pode, vai lá. Pode? Pode. Esse envelope aqui, pediram para entregar para a Noemi. Na verdade, era para comprar outra cesta, mas como a gente está auxiliando aqui durante todo esse período, e a gente trouxe uma hoje, a gente decidiu colocar a ajuda da Heloísa, que é de São Paulo, dentro do envelope e te ajudar. Aqui dentro é uma ajuda financeira. Tá bom? Muito obrigada, dona Heloísa. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, que nem eu sempre falo nos outros vídeos, que vocês na minha vida são anjos que Deus colocou na minha vida para me ajudar. Então, eu agradeço muito a você, dona Heloísa, que Jesus multiplique cada vez mais, derrame bênçãos sobre sua vida, sua família. Que você seja sempre essa pessoa maravilhosa, ajudando o próximo. Muito obrigada mesmo, de coração. Infelizmente, eu não posso lhe dar um abraço, mas vai, meu carinho, meu abraço, meu beijão apertado para você. Nós temos outro presente para entregar, mas a gente vai abrir esse presente no final. Pode ser? Pode. Mostra para a gente como é que está ficando a sua casa. Agora eu vou mostrar como é que vocês veem, como é que está ficando a minha casinha. Aqui, ó, meu balcão. Vai ficar cheio, já está revocado. Aqui as paredes da sala, o rapaz começou a revocar já. Ah, essa aqui, essa aqui, a gente está mexendo hoje. Aí a gente pediu para mostrar aqui. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para todo o pessoal da prefeitura que está trabalhando aqui nessa obra e fazer uma observação para quem é novo no canal. Essa obra não está sendo construída por nós. E você precisa assistir os episódios anteriores para poder entender o que de fato aconteceu. Mas é uma obra do governo da minha cidade. Você consegue resumir rapidinho o que aconteceu? Consigo, vem mais para cá, então. Que aí tem muita gente nova no canal. Tem muita gente nova no canal. Aqui vai ser meu... Aqui é o quartinho dos meus filhos. Quarto grande. Só que aí eles já... Eles já... Eles já apareçaram por aí, já. Fomos um pouquinho revocar. Deixa eu falar uma coisa. Só para resumir para o pessoal que está chegando agora, caso você não tenha assistido os dias anteriores ou não tenha tempo, aqui era um cenário de incêndio. Aqui, quando a gente chegou, só cinzas. E hoje a gente está pisando já no chão da construção. É algo maravilhoso. Era uma casa de madeira que pegou fogo. Pegou fogo, mas hoje já está levantando e daqui a pouco vai ser entre aí com toda certeza. Está linda. O que faz que tem aí? Tem aqui o outro quarto. Rapaz, essa casa não acaba mais não. Essa casa é grande. Eu gostei muito do modelo dessa casa. Aqui é o quarto do meu pai, gente. Do meu paizinho. É grande. Aí, aqui é o quartinho dele. que nós fizemos. Aí, o dele é aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui o banheiro. O teu pai está lá? Está. O pai está lá em casa. Daqui a pouco a gente pode mostrar ele? Pode. Daqui a pouco a gente desce lá. Ela fala, fala, fala do pai dele, do pai dela, mas... Nunca mostrou, né? Foi certo. Aí, aqui... Banheiro. Esse é o banheiro. Aqui ele falou... O banheiro também está super grande, né, galera? Está grandão. Pessoal do canal, a gente sempre pede para vocês colocarem a avaliação das obras que a gente realiza. Essa obra não é a gente que está fazendo, mas é um trabalho maravilhoso. Merece reconhecimento dos profissionais. E os pedreiros acompanham também, também são inscritos, né? Os pedreiros também acompanham o trabalho. Coloca nos comentários... É, o meu pedreiro é dig-dig, gente. É, o pedreiro é dig-dig, né? É, o pedreiro é dig-dig, gente. Coloca nos comentários o que você está achando dessa obra, por favor, para poder levantar a moral dos trabalhadores que estão aqui. E aí, aqui é o meu quarto. Olha aí. Aqui vai ser o meu quarto. Olha a janela para a rua aqui, galera. A janela da rua para me olhar. Nossa, cara. Que modelo. Aí eu vou olhar assim. Daqui eu estou enxergando tão lindo. Roubaram o porco. Roubaram o porco, gente. Eu vou correndo. Aí aqui é isso aí, gente. Pronto. Aqui é a cozinha. Cozinha não foi mostrada ainda. Está aqui, galera. Aqui é a parte da cozinha. Eu achei muito legal essa casa. Ele já rebocou essa parte ali. Muito bem dividida essa casa, né? Muito bem. Bem projetada. Muito bem feitinha. Bora lá ver o seu papai? Bora. Deixa eu te entregar logo esse presente. A gente vai abrir agora, hein? Vamos. Quem foi que mandou para mim esse presente? Quem mandou esse presente pediu para não ser identificada, mas é uma seguidora de São Paulo, capital, que ama muito a Noemi. Obrigada. Não tem um nome, né? Não. Mas ela sabe que é ela que está me dando, né? Ela sabe que é ela e ela é ela. É. Tá bom? No primeiro vídeo, nos primeiros vídeos, você falou algo sobre uma Bíblia, né? Foi, que eu ganhei de presente. E a Bíblia? Queimou. Se queimou. Abra o seu presente, por favor. Vamos abrir aqui, gente. O que será que essa pessoa mandou? O que será? Pessoal que acompanha a gente, eles pensam em todos os detalhes. Vou botar aqui no meu balcão. Tá bom. Já é o balcão dela, gente. Já é o meu balcão, gente. Tem até um bichinho aqui. É chique, né? É. É de São Paulo, né? Ela tem um papelzinho aqui. Deixa eu ver aqui esses papéis. Às vezes tem alguma mensagem aqui. É da loja, né? Eu vou abrir aqui. Como é que abre aqui mesmo? Eu acho que isso aí é um plástico, né? Pois é, mas tem a unha. Deixa eu ver aqui, deixa eu te ajudar. Cara, que bíblia linda, né? Muito linda. Olha o material. Isso é couro, é? Olha o material disso. Muito lindo. Muito lindo. Pronto, segura aqui. Olha, gente, que maravilhoso. Olha. É chique. É. É laçada. É, ela tem um papelzinho. Você quer marcar. Marcar a página que tu parou. Mostra aqui com mais detalhes, velho. É assim. Gente, nós estamos apanhando aqui. Estamos apanhando aqui. É porque é muito lindo. É muito lindo. Ah, começa aí. Bíblia da mulher. Mulher de fé. Bíblia da mulher de fé é uma coisa que combina muito com você. Afinal de contas, em todos os vídeos nós percebemos que você tem muita fé. Tem. Fala muito de Deus. E é um presente maravilhoso. É um presente, assim, eu já ganhei muito presente. Eu já ganhei tanto presente, tanto presente, gente. Mas não é, não é assim, como é que eu digo? Mas esse daqui foi um presente muito, muito, muito especial. Os outros também foram maravilhosos, os outros presentes que eu ganhei. Amei de coração. Mas esse daqui é muito, muito especial. Porque esse daqui é uma palavra do Senhor, né? Que vai ficar pra gente ler, pra mim, quando eu for pra igreja, pra me levar, pra me ler. E esse presente aqui eu agradeço muito essa pessoa que mandou pra mim. Apesar de não querer dizer o nome, né? Mas ela tá me vendo, né? Eu tô falando. E muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Tô muito feliz, muito linda mesmo, muito linda mesmo. Muito linda, eu nunca tinha tido uma Bíblia assim. Que Deus te abençoe. Obrigado, obrigado a todo mundo que ajudou a Noemi, que mandou presente. Vamos lá conhecer o seu papai rapidinho, pra gente se despedir. Vamos lá. Pode entrar aí? Pode. Deixa eu me aproximar aqui, licença. Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, ó. Tudo bem? Quem é? Qual é o nome? O seu nome, pai, pra o senhor falar. Antônio Félix Barbosares. Rapaz. Esse aqui, gente, pra quem não sabe no canal, eu sempre falo dele aqui lá no meu vídeo. Esse aqui é meu paizinho, é herança de Deus na minha vida. Graças a Deus. Que Jesus mandou pra mim, não tem? Amém. Era ele e minha mãe. Minha mãe faleceu, aí ficou só ele comigo aqui na companhia aqui. É, tu que cuida dele, né, mãe? Mas nós estamos firme e forte, né, pai? Firme e forte, é presente de Deus, hein? É. Filho evangélico. Isso. Graças a Deus. Amém. Glóficando a Deus na beleza da sua sociedade. Olha, ele taca esse rádio na mão aqui, é porque ele gosta de ouvir rádio, gente. Ele acorda à noite, ele passa à noite, aí ele escuta, ele liga o rádio pra ouvir a hora, porque ele não enxerga, ele tem problema na vista, ele não enxerga. Aí ele fica, ele liga o radinho pra ouvir a hora, pra... E quantos anos ele tem? 81. Meu Deus, é um menino, né? 81 anos completos. Ainda quer casar, gente. Vocês me acreditam numa coisa dessa? Eu completei 81 anos, dia 26 de março. Foi mesmo? Às nove e meia da manhã eu nasci. Ainda lembra. E até hoje, se eu vivo, posso seguir na presença de Deus. Graças a Deus. Pois é, gente, é isso aí. Eu queria mostrar. Graças a Deus, se eu me evangélico. Amém. E agradeço a Deus por isso. Amém. Quem quiser salvação, busque a Deus pra sua vida. Amém. Pois é, aí que nem eu tava falando pra vocês, gente. Isso daqui é meu paizinho e eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus. Isso. E tudo que aconteceu na nossa vida, ele sempre esteve do meu lado. Primeiramente Deus. Ele sempre orou por mim. Continua sempre orando por mim. Ele sempre esteve do meu lado. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos alegres, nos momentos tristes, sempre ele tá do meu lado. E ele é uma herança que Deus mandou pra mim. Que maravilha. E eu só tenho a agradecer a Deus e peço a Deus muitos, muitos anos de vida pra mim. Pra ele, né? E pra nós todos, né? Que maravilha. Pra todos nós. É, pra nós todos. E ele tem que ver aí. Ele sempre falou do pai dela e agora a gente tem a oportunidade de conhecer, não só eu. É o rapaz que tá filmando nós. É? É. Ó, meu Deus do céu. Aê. Muito prazer. Bom dia. O seu nome? Eliseu. Eliseu? Isso. Isso. Graças a Deus por isso. Amém. Antônio, Félix, Barbosa e seu criado, viu? Amém. Pois é, gente. Vambora. Obrigado. Dá tchau, pai. Dá tchau. Já. Um beijo. Que Deus te abençoe. Um bom trabalho pra vocês, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.